Estabilizar o cara, que faz parte do jogo. Isso acontece, nada foi falta de respeito. Depois eu falei com o menino, um grande jogador, tem um grande talento. E eu tenho certeza que ele vai ser mais do que eu. Ele vai ser muito grande, ele vai ter um sucesso extraordinário. Mas dentro de campo, eu vou fazer de tudo para ele sair do jogo. Mas fora de campo, eu vou fazer para ele ser o melhor jogador do mundo. Que ele seja mais do que eu, muito mais do que eu, como ele vai ser, eu tenho certeza.